A correnteza do rio vai levando aquela flor E o meu fim já está do mundo, zumbando do meu amor Na balanceira do rio, sunga-se o debruçor E a fruta que era madura, a correnteza levou A correnteza levou, a correnteza levou E choveu uma semana E eu nem vi o meu amor O barro ficou marcado, lá onde a boiada passou Depois da chuva passada, céu azul se apresentou Lá na pira da estrada, vem-vindo o meu amor Vem-vindo, 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 vem-vindo O Dandar O Dandá, O Dandá, O Dandá, O Dandá Bora ouvir mais uma vez essa da cabeça, Estevam? Ela é tão gostosa A correnteza do rio vai levando aquela flor E o meu bem já está dormindo, zombando do meu amor Na baronceira do rio o enga se debruçou Lá na beira da estrada vem vindo o meu amor E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado aonde a boiada passou Depois da chuva passada, céu azul se apresentou Lá na beira da estrada vem vindo o meu amor Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo O Dandá, O Dandá, O Dandá, O Dandá O Dandá, O Dandá, O Dandá, O Dandá, O Dandá, O Dandá, O Dandá O Dandar Que coisa linda!